Boa tarde galera, sou o Ricardo, instrutor de paraquedidos da Escola Queda Livre, Sampa, Boituba, dia lindo, primeiro fim de semana do ano, dia de trazer a galera pra se jogar lá de cima, a gente tá guia pra isso, e a escola sempre bombando, e ó, tem mais uma vítima aqui que vai comigo, bora ver quem é o cara. E aí irmão, se apresenta aí pra galera, quem é você? E aí, pavão? E aí, quem foi essa ideia? Oi? Quem foi a ideia? Isso, eu já tinha essa vontade do lado faz tempo. Aí sim, hein garoto? Eu tô acompanhando o pessoal lá, mas vem isso lá e tá... Chegou a hora? É. Então vamos lá, tá com alguém aí, Tão Santos e Ana Brincade? Não, não, não. Aí isso aí, rapaz, o cara tá mandando bem, e vamos seguir na poteia com a gente. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. rockin' on that robot fashion polis get up off me skinny jeans is up to scene and five for fours a coffee lil' man, sinaes, kan, libelins off me chan and my man I'll be right back so I know I'm back so I know I can do some stuff my little brother, my boy my son bros she's pushing it out I'm free daughters in the cab out of the cab this is a last stop never been a wig a shunne é isso aí galera dá medo, dá medo rapaz, brincadeira mas a gente resolve, rapaz, vem com medo mesmo Sai de casa, é ano novo, vem viver uma experiência nova, tira essa bunda do sofá, vem viver um pouco, quer dali vir para aqueles boituvas, cola aqui com a gente rapaz, é nóis, bate aí irmãozão, parabéns parceiro, uhuuu! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui de parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei bem atrás, pensando com foto e é muito, muita grenalina pra mim.